Tá começando! Hoje em cortado, quatro chefes irão competir. Apenas um ganhará. O restante será cortado. Eu sou Mount Brown e o ingrediente misterioso de hoje será... Cachorro-quente! O tempo de vocês começa agora! Usando a minha versão particular da gastronomia molecular, ou como eu gosto de chamar, Spiegel-nomia, direitos patenteados, Eu vou criar um clássico porco enrolado, mas com algumas pequenas mudanças na sua estrutura molecular inteira. Ele vai ser, como vocês digam, delicioso. Ah, eu adoro porquinhas! Florzinha, desliga isso! Desliga! Não dá pra ouvir o programa! Só porque estamos vendo porcos não significa que precisamos ser porquinhas. Chefe Sinitzel, mostre o que você preparou. Quietas, voltou! Permita-me apresentar... Schweineineinecke! E agora, os jurados. Lá vai o garfo. Primeira mordida. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos, meninas! Vamos salvar o dia! E as notas deles! Ai, meu Deus! Ele é tão fofinho! Você não vai machucá-lo, docinho! Tá bom! Porco estúpido! Atrapalha o meu programa de TV favorito! O que está acontecendo com a docinho? Eu não sei, não! O quê? O quê? O quê? Que coisa é essa? Sai daqui! Sai daqui! Sai, sai, sai! Tocinho, você está bem? Tocinho, você está bem? Aguenta firme, docinho! Há, 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 há! Oh, oh! Alguém está sentindo cosquinha! Olha que fofinho esse nariz de porquinho! Ele tem falta de porquinho! Eu amo porquinhos! Eu amo porquinhos! Eu amo porquinhos! Eu sou um porquinho? Você é um porquinho? Você é um porquinho? Cara, se concentra e você vai se transformar em outra coisa! Ai, não! Tá bem. Que tal um coelhinho? Ou uma girafa? Olha esse pescoço engraçado. Eu já sei! Um golfinho! Isso é um boto! Vai um míssil quente aí, salsicha alemã! Lindinha, faz ele parar! Eu não tô conseguindo! Já sei! Miau, miau! Todo mundo para por um gatinho! Um gatinho? Eu preciso parar. Deixa eu te dar uma mãozinha! O que aconteceu? Nós ganhamos novos poderes! Aí, lindinho, pensa rápido! Batata quente! Os poderes de vocês são incríveis! Aposto que os seus vão ser ainda melhores! Eu espero que sim! Eu não pude ajudar muito hoje sem eles! Meninas, está na hora de dormir! Professor, quando eu vou ganhar os meus novos poderes? Querida, não tem como saber quando ou se você vai ganhar novos poderes. Pode ser que você nunca ganhe. Na verdade, pode perder os poderes que tem. E talvez acabar virando uma garotinha normal. Bom, amo vocês! Boa noite! Faz de novo! Faz de novo! Faz de novo! Faz de novo! Tá legal! Só mais uma vez! Eu sou um macaco! Tá legal! Ah! 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 Ai, que caramba na hora!